Um dia eu recebi uma visita no meu estúdio da minha querida Glória Pérez Mostrei pra ela uma canção e ela gostou e disse pra mim Essa canção é perfeita pro casal principal da novela Vai ser feita por Nanda Costa e Rodrigo Lombardi Eu não tinha terminado ainda a última parte da música, né? Mas ela me contou a história e me ajudou ainda mais a terminar, concluir a música, né? Faltava um verso Essa música eu fiz pra falar do cara que toda mulher gostaria de ter Do cara que todo homem gostaria de ser Do cara que eu tento ser O cara que pensa em você toda hora E conta um segundo se você demora Que está todo o tempo querendo te ver Porque já não sabe ficar sem você E no meio da noite te chama Pra dizer que te ama Esse cara sou eu O cara que pega você pelo braço Esbarra em quem for que interrompa seus passos Que está do seu lado Que está do seu lado pro que der e vier O herói esperado de toda mulher Por você nem quero ter ele Seu melhor amigo Esse cara sou eu O cara que ama você pelo seu jeito Que depois do amor você se deita em seu peito Te acaricia os cabelos Te fala de amor Te fala outras coisas Te causa calor De manhã você acorda feliz Com um sorriso que diz Esse cara sou eu Esse cara sou eu Eu sou o cara certo pra você Que te faz feliz e que te adora Quem enxuga seu pranto quando você chora Esse cara sou eu Esse cara sou eu Esse cara sou eu Esse cara sou eu Que abra a porta do carro quando você vem vindo Te beija na boca Te abraça feliz Te abraça feliz Apaixonado te olha e te diz Que sentiu sua paz Que sentiu sua fada e reclama Esse cara sou eu Esse cara sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Obrigado Você Você Obrigado.